Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixei o canal aqui no vídeo, se inscreve no canal e tô aqui na minha continha mais C0, vou mostrar pra vocês aqui ó, tá, e se tô na minha continha mais C0, vou fazer uma sobrevivência com o Loki, acho que dá pra ficar uma horinha aqui, viu gente, ó, beleza, lembrando que os OFMS Primes não precisam mais de maestria, tá, então eu tô aqui ó, há 40 minutinhos, né, tô fazendo um mote, no caso dessa conta aqui, gente, o lugar mais difícil que eu tenho pra poder fazer a missão em sobrevivência é em mote, tá, então a gente vai fazer aqui ó, continuar aqui mais, só mais 5 minutinhos, e vocês vão ver aqui a arma que tô usando, bom, como diz a lenda, né, o que você não pode ver, você não pode matar, então o Loki tá aqui ó, invisível, tá aí, pode ver ó, que eu, sabe que é interessante, gente, essa buildzinha aqui ó, lembra, eu não tenho teno, certo, eu não tenho teno, com isso eu não tenho escolas, então, entre elas, aquela escola, que eu posso deixar o meu contador de combo ficar até 12x, né, e aqui pode perceber, lá no cantinho, 12x ali ó, ele mantém durante um bom tempo, como? Eu tenho um modzinho, tá, que eu coloquei na minha asal, só vou fazer esses minutinhos aqui, vocês vão ver, e o legal ó, tô dando até uns danos legais, rapaz, que chegou uma hora, que eu dei 540 mil, mas foi uma vez só, tá, mas a média aqui do dano que eu tô dando aqui, é média de 100, 50, 80, tá vendo ó, 15 mil, mas tem hora que dá uns danos brutos ó, 63, vamos ver se eu pego aqui um dano de frente, 63, tem mais um aqui, tem mais 11 mil, e dá uns críticos vermelhos, hein, pessoal, eu gosto de, uns críticos vermelhos, ó, e aqui ó, dá pra fazer, ó, eu não mato com, ó, 70 e poucos mil ali naquela hora, e o interessante, gente, aqui ó, live suporte, eu pego de vez em quando só, tá, então tá de boa, tô matando os inimigos tranquilinho aqui, é uma arma que tá com corte, ó, vou colocar o 2 aqui, né, não morri nenhuma vez, deixa eu ver aqui, ó, então quer ver aqui a estatística, tá, por enquanto, né, não morri nenhuma vez, tá, como eu tô jogando sozinho, eu posso pausar e voltar aqui, sei lá do bom, você quer tocar a campainha, vem ao correio, opa, arrumei a cadeira aqui, tá estragando meu vídeo, meu amigo, tá caindo aqui tudo, olha aí, pronto, tá, então com isso aqui, nós temos aqui, ó, total de morte, 1133, deixa eu continuar, aqui a missãozinha, e com 40 minutinhos aqui, ele sai aqui, ó, o legal é formar bastante relíquia axe, tá, gente, e você tá jogando sozinho aí, e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, rapaz, rapaz, é tipo, você fica brincando aqui, suave, mesmo que aqui tem nullify, gente, você percebeu, deixa o nullify aparecer, não me preocupei muito não, porque eu tô usando aqui até um cachorro, e ele não morreu nenhuma vez ainda, tá, você sabe, eu tinha um pouquinho mais de status, meu, e o legal é que dá pra você mudar uns mods aqui, na verdade, um mod, né, eu perco dois aqui, ó, tá, e dá pra você deixar até mais forte essa arma aqui, vamos lá, ó, level 78, né, 78, ó, level 78 eles estão, me matam até com facilidade, hein, depois eu vou gravar uma gameplay, e vou tentar ver até, até onde eu consigo ir com essa build, tá, até o level, assim, até onde eu consigo ir, né, umas uma hora e meia, será, dá, vamos testar, aí eu teria que mudar alguma coisinha aqui, antes de colocar algum dia de overload, né, quem sabe, você vê, né, os bichos, os bichos não sabem o que fazer com você, ó, meio que tem um nulify, vai pra lá dentro, ó, mate o cara, aperta o dois de novo, ó, eu não tô usando natural talent, não tô assistindo falta dele, tá, então a gente pode perceber, ó, tá suave, tá vendo, ó, tem alguns inimigos mais duros? Tem, mas a maioria deles morre com dois hits, três hits, só alguns que são mais tank, mas, level 80, esse que tá, leva 81 já, ó, tá vendo, level 81, ó, tem mais tankzinha, ele vai ter mais porrada, mas no geral, ó, e nós, eu vou mostrar o nome da minha azar, é uma azar, tá, gente, essa aqui é uma milizinha, uma azar, olha, ó, e tá uns críticos vermelhos, hein, 257 mil, cês viram ali, né, deu 257 mil ali, de dano, pra uma azarzinha, eita, vem pra aqui, já vai pro cara, toma, tá com errado você, uso dois aqui de novo, o bicho nem vê que atropelou eles, rapaz, se quiser, eu tenho mais suporte com fã de boa, né, por enquanto, eu acho que deu 200 e poucos de novo ali, acho que ali, e dá pra deixar essa arma mais forte ainda, viu, gente, porque assim, lembra, na minha conta mais que a zero, eu não tenho acesso a alguns mods, infelizmente, não tenho como deixar ela mais, ó, show, né, vamos embora lá, vamos embora, vai ficar mais tempo, tá, dá pra ficar mais tempo, dá até preguiça de ir embora, mas vamos lá, vai, pra vir não ficar tão longo, deixa eu tentar pular aqui, porque eu não tenho um tenor, não tem tenor, rapaz, não tem tenor, ele pega elevador, por isso que é fácil, é, vamos lá, vamos pra instalação aqui, aí vou mostrar pra vocês a minha midzinha, meu, eu vou, dá pra ficar aqui, eu acho, dá pra ficar uma hora tranquilo, né, agora depois é uma hora que vamos ver depois, até quanto vai, né, show, vamos lá pra instalaçãozinha aqui, ó, o legal do Loki, você pode jogar um aí no Loki, cadê, 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 ó, pega o três, ah, não dura nada, um, dois, com licença, rapaz, o Lokizinho, hum, não tá caro, viu gente, você também pode fazer essa buildzinha aqui, com o Loki Prime, ou com o Loki normal, tá, e eu vou mostrar pra vocês aqui, com relação ao Loki, aonde você vai encontrar, então aí, a gente ficou no lugar mais difícil, eu peguei até uma Aya aqui, nós pegamos umas Aya, pegamos algumas Helixas, tá vendo, o fundamental que eu pego algumas Helixas Axe, né, vem Neo, Neo e Axe, show, deixa eu mostrar pra vocês aqui, no outro monitor, gente, com relação ao nosso, a nossa build, e ao Loki, e também quero te convidar, você a vir pra nossas liveszinha, a partir das 18 horas, de segunda a sexta, sábado às vezes, tá, mas, com certeza, de segunda a sexta, eu tô aí com vocês, e vou mostrar, com relação também a Azal, até o pessoal escreveu assim, o rapaz escreveu assim, Dan, mas seus vídeos são tão longos, Dan, rapaz, se não fizer longo, o pessoal não entende, deixa eu mostrar aqui, com relação ao nosso, bom, seguinte meu amigo, o Loki normal, essa build serve pro Loki normal, pro Prime, tá, o Loki normal, você vai comprar o BP, no mercado, tá vendo aqui, ó, e você vai fazer em, em Netuno, tá, a missões, qual que é a missãozinha aqui, hiena, matar hiena em Netuno, é isso aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra tirar uma dúvida, e o nosso Loki Prime, tá custando hoje, 80 platina, tá, vou deixar os dois links aqui, pra vocês aqui embaixo, show, deixa eu mostrar aqui, vamos dar uma olhadinha, o BP, a gente pega do Loki aqui, né, hiena, hiena, ó, vamos escrever Loki aqui, Loki, aqui ó, clica no Loki, e tem aqui ó, tá, o BPzinho dele aqui, ó, você compra por 35 mil de crédito, beleza, vamos comprar mais um aqui, tá, e as partes, e hiena em Netuno, ele falou, deixa eu ver aqui, até aí eu esqueço, né, Netuno, hiena, cadê, matar as hienas, é uma missão de assassinato, viu gente, cadê, sobrevivência não é, invasão, cadê, assassinato, cadê, rapaz, me confundiu, sobrevivência, invasão, defesa, cadê, invasão, captura, não é isso aqui não, rapaz, é isso aqui mesmo, rapaz, vou deixar aqui embaixo, no vídeo, confundiu, agora não me confundiu, ué, ué, deixa aqui embaixo, no comentário, agora confundiu, aonde que, matar as hienas, em Netuno, né, ué, Netuno, rapaz, é aqui, é isso mesmo né, deixa eu só tirar a dúvida aqui, que agora me confundeu, peraí, deixa eu ver aqui ó, Netuno, ó, os componentes do, os componentes né, do, pacote da hiena, ou, ah, esse nome aqui ó, pai, como é pai, simete, pai simete, não é, pissimete, pissimete, é essa missãozinha, pissimete, aqui ó, rapaz, agora já achei, achei, é rapaz, que era nossa, achei aqui ó, essa missãozinha aqui gente ó, achei aqui ó, é aqui ó, aqui tá vendo, aqui ó, essa missãozinha aqui, show, essa missãozinha, aqui assassinato, tá escondido aqui ó, tá, esse assassinato aqui, eu procuro assassinato e, pai, pacimete, pacimete, rapaz, é isso daí, show, seguinte, vou mostrar a nossa buildzinha aqui, do nosso lock, e também vou mostrar pra vocês aqui, com relação a, azar, bom, o que que eu fiz aqui gente ó, o meu crítico vermelho, tá baseado em cima dos gladiators, tá vendo aqui ó, tem um gladiator fitness, olha o que é legal, fitness, fitness né, fitness, dê energia para evitar dano letal, legal, olha o que é interessante lá embaixo ó, 30% de chance de crítica acumulativa para o multiplicador de combo, o que acontece gente tá, aí tem mais esse gladiator aqui junto, tá, e aí o que eu fiz aqui depois, deixei ó, olha a minha duração, deixei aqui duração, 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 tá vendo ó, aí coloquei um pouquinho de vitality aqui, e duração tá, aqui deve ser mudar muito gente tá, aqui se quiser, olha o que é interessante, você pode colocar aqui, que interessante, o, o rolling ward é legal, o rolling ward, não precisa de adaptation nessa build tá, o flowzinho você pode tirar também aqui, tá, ó, aqui você pode colocar um, um rolling ward, se quiser, é bom, o flowzinho não precisa, você gasta pouca energia, então aqui pode trocar por outra coisa também, beleza, o rapaz vai fazer muita coisa aqui, muita coisa tá, e demais, só isso tá, colocando o energize, também não é tão preciso nem o guardia, aqui ó, fica ao seu critério tá gente, você gasta pouquíssima energia, tá, porque na missão, tinha muita energia no chão, então você pode tirar tanto esse, olha que interessante, ó, para dar mais dano ainda, tira o guardian, tu vai colocar esse full aqui ó, esse arcano aqui ó, imagina ele full aqui ó, no aceito crítico, 60% de chance, mais 50% de dano, na arma, ocupar corpo, puta, eu não tenho né, eu não tenho, eu sou pobrezinho, tá, e o energize, pode trocar por outra coisa também aqui, aumenta a velocidade de ataque, quer ver que legal aqui ó, tem um arcano, é o ira, ira, acho que é ira, é ira, acho que é ira, ira, acho que é isso, não, tem um arcano, tem aqui, deixa no comentário aqui, tem um arcano, que ele vai aumentar, a velocidade de ataque, que é legal também, porque basicamente aqui ó, pode deixar um flowzinho normal, dá pra dar sem flow, e mudar aqui também tá gente, e roja, joga um holy guard, show? Bom, com relação a minha arma primária, nem tô usando, mas vou deixar aqui pra vocês aqui tá, tambor, vem, splice, punho, breche, carregador, killstream, killstream, isso aqui se pegar lá em fortuna, tá, e aqui também eu fiz uma outra aqui ó, o tambor, é endemos, tambor endemos, carregador e punho, isso aqui você vai pegar em fortuna, tá, agora eu vou mostrar a nossa zauzinha aqui ó, minha zau, baby, Norman Bates, tá, tô usando a conexão Jai, Vargas 2, o punho, C, cala, e o golpeador, C, 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 beleza, que nossa zauzinha tem aqui ó gente, olha que interessante, chance crítica de 2%, o status é baixo, tá, como o status é baixo, por isso eu não tô usando o codish overload, tá, se eu vim aqui ó, o codish overload, ó, opa, peraí, codish overload, ó, não tô usando isso aqui, por quê? Lembra que eu falei pra vocês que meu combo dura mais tempo? Por causa desse mod ó, me dá a duração de combo, até me dá um pouquinho de status aqui, tá, mas o que eu uso aqui é essa duração de combo, aí que eu fiz aqui gente ó, coloquei o weaponhounds, aí joguei o gladiator aqui ó, pra combar com aqueles outros 2, que tão comigo lá na minha miliezinha, pus um alcance aqui, bloodhush, tá vendo aqui ó, e aí um pouquinho mais de dano aqui, com prime pressuripoint, joguei um toxo aqui tá, e joguei mais um crítico aqui, tá, e aqui, o arcanozinho rapaz, eu vou aplicar o efeito de status, pena que nem sempre dá status, a primeira vez dá status abaixinha, tá vendo ó, tá 14%, mas quando aplica o status, que dá aquele combo forte tá, aí, que daria pra mudar um pouquinho, se você tiver aqui ó, que seria legal aqui ó, pra aumentar mais o status ainda, quer ver que interessante, deixa eu ver aqui, tem vários mods que vão aumentar o status, tá, vamos pegar esse aqui ó, deixa eu pegar um detox, ó esse aqui ó, deixa eu jogar aqui ó, já aumenta um pouquinho o status tá, mas não é uma arma de status, mas dá pra brincar, show, agora vou mostrar aonde você vai fazer essa arminha aqui, que até o level 100 vai matar de boa tá, vamos lá, aproveitando também gente, vou mostrar o seguinte pra vocês ó, sobre zaus né, eu tô fazendo minha outra zaus aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui essa zaus aqui ó, são três partes certo, vou remedicar aqui ó, e aí vocês vão ver eu fazendo uma zaus aqui, como funciona, certo, no mesmo, no mesmo personagem que eu fiz essa zaus, é onde eu vou construir essa nova zauzinha aqui tá, essa aqui nem terceira ainda, deixa eu apertar aqui ó, ah, olha que interessante ó, vou apertar ESC aqui, ó, vou equipar aqui ó, e vou escrever zaus, certo, falta uma zaus, são 11, 4, 8, 9, 10, são 11 zaus, então geralmente eu gasto de 4 a 3 formas, tá vendo, nas zaus aqui ó, e eu tô fazendo cada uma de frente da outra, tá, tem a Reni Ball, tem a Dig Jay, tem outras zauzinhas aí, que eu trouxe pra vocês tá, Constantino, Vilva das Sombras, Possessão, Halloween, Fura do Zóio, Shibata e Annabelle, tá, então você vê que a nossa zaus tem uns nomes meio atípicos tá, vamos lá fazer essa zauzinha aqui, e vou mostrar pra vocês aonde você constrói, bom, primeira coisa que você tem que saber da zaus gente, você vai ter que precisar fazer insetos tá, upa no máximo, level 5, pra ter acesso aos arcanos, o bom, essa conta aqui, o que me salva nela, é essas zaus e as kit guns, porque não tem maestria, então você que é uma arma boa aí, imagina você com os mods melhores que o meu hein, essa arma fica forte hein, show, ó, até minhas costas aqui ó, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vou falar aqui com o OK, tá, você pode perceber, ó, antes de falar com ele, apertar ESC aqui, viagem rápida, Konzo, reputação, tá no level 5, tá, olha que eu somentei a zero, eu só tenho 16 mil pontos por dia tá, mesmo assim eu fui o pânico, deixei no máximo tá, apertei ESC aqui, ESC de novo, ESC, vamos falar com o nosso OK aqui ó, certo, como funciona, vem mercadorias, tá, então as partes das minhas armas, você vai comprar aqui, tá, você vai fazer o que ó, você compra por pontos, tá vendo o diagrama tá, você vai comprar por pontos aqui ó, geralmente eu deixo, ó, isso aqui, vou comprar mais duas aqui ó, comprar mais duas aqui ó, três, 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 eu deixo tudo com três partes, é questão de, só pra, dez mil se ponto aqui, eita, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui fazer, três, 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 ó, nossos arcanos também vem daqui tá, você vai precisar de onze, tá, cada um deles custa dez mil, agora imagina quanto, quanto tempo eu tive que juntar, pra conseguir montar os arcanos tá gente, só que tem os arcanos que não estão disponíveis, mas esses aqui estão disponíveis pra você, tá, então ó, show de bola, como constrói, você pegou, ó, você pegou os nomes das suas partes, você põe aqui ó, constrói na foja, e você põe aqui e para aqui, tá vendo ó, eu construí, tá vendo ó, eu tô colocando aqui de volta, tá, ó, coloquei aqui ó, certo, equipe aí, tá, então essa aqui é minha zá, essa aqui tá vendo ó, aí eu vou construir ela aqui ó, quatro mil, e construir, construir, que eu vou fazer o que, ó, aperto o ESC aqui ó, ESC, ó, ó que interessante gente, antes eu ir embora, tá, depois que você, se eu construir ela, eu vou colocar no meu personagem, ocupar pro level 30, voltar pra cá, clicar nos outros serviços, e aí eu vou fazer o que, eu vou dourar ela, dourar, ele vai me colocar uma, uma forma, uma polaridade que eu queira, e ela vai ficar maximizada o dano dela, show, tá, mas não vou fazer isso no vídeo, vai demorar um tempão, tá, apertar ESC aqui, ESC, vou sair de set, vou equipar essa arminha aqui, e vou upar ela, e ver, e vou colocar um nomezinho, legal nela, e vou tá jogando com ela, pra ver, essa arma como ela é forte, tá, então tamo aqui ó, o vídeo ficou um pouco longo, mas não teve jeito, tá, então vou deixar minha baby aqui ó, tá, então o que a gente tem aqui ó, deixa eu colocar as almas aqui, tá, então aquela arma tá aqui ó, prontinha pra ser usada, tá vendo, vou clicar aqui, equipar, pode ver que aqui é aparência, quer ver ó, ó, eu não consigo nem maximizar, deixa eu aprimorar, ó, enquanto eu não colocar aqui ó, tá vendo ó, eu tenho ó, douro e asal, tá vendo, deixa eu colocar aqui uma, qualquer postura, é, pô, isso aqui, posso colocar aqui, um reatorzinho, um catalisador, vai após, tá, então pode ver que não tem nada, tá vazio, tá vendo, não tem nenhuma, nenhuma polaridade, quando eu parar pro level 30, eu vou ganhar uma polaridade, eu venho aqui, tá, coloco um Vzinho, tá, uma Madurai, geralmente eu vou colocar três, eu coloco três Madurais e um tracinho, eu coloco, nas builds que eu faço, só que assim ó, chance crítica 25%, status 14, só que é uma arma rápida, tá vendo aqui ó, essa arma aqui é um pouquinho mais rápida, que minha outra arma, tá, o que eu vou fazer depois? o Paella, show? Bom gente, então isso aqui foi nossa buildzinha, do nosso Lock Prime, tá, ficou um pouco longo o vídeo, mas, deixa o like, até mais, valeu, e bichinho bate, viu, até mais, tchau.